Repara, aprenda uma coisa Sabe o que é poderoso? Às vezes a gente vem arrumadão A gente vem toda bonita, toda se cuidando É a unha bonita, é toda Toda arrumada E parece que não estou vivendo nenhum tipo de sofrimento Mas a verdade é Eu não estou vivendo nenhum tipo de sofrimento Ou eu sou forte Para me tentar ignorar a dor Para não demonstrar fraqueza Porque eu não quero ser humilhada Eu não quero ser envergonhada pelos meus inimigos Eu não quero ser envergonhada pelos meus inimigos Só que Deus está falando para mim É como se uma mulher de cabelo preto, liso Fosse ser visitada pelo anjo Mas não é anjo de mensagem E nem anjo de cura É anjo de justiça Porque a espada que vai mexer naquele cabelo liso, preto Vai ter que ser visitada por Deus De uma forma tão poderosa É como se Deus falasse assim Rebarassúria Eu vou tratar dele Eu vou tratar De quem se acha Deus É que ele se acha um Deus Que ele quer fazer do jeito que ele quer Ele acha que pode tudo Ele acha que conhece todo mundo Que o dinheiro dele compra tudo Que ele é articulado Que ele manipula quem ele quer Só que Deus sabe trabalhar Tu ainda tinha os seus receios e as dúvidas na revelação E aí você fez prova de Deus Eu estou provando para você que Deus me usa Porque Deus está mandando eu te dizer Que por causa das meninas Tu se mantém de pé Porque tem gente que depende de você Tu não é sozinha Tu pensa que tu ama E tem pessoas inocentes na situação É como se Deus faz assim Eu vou ter que visitar Não é um lugar baixo Eu vou ter que visitar um lugar alto Eu não vou numa casa Eu vou num prédio Eu vou num apartamento Filha O ignorante vai te pedir perdão Olha para mim Por que você está chorando? Porque é verdade É verdade As duas meninas que precisam de mim As duas meninas que precisam de você Eu não falei Deixa eu falar uma coisa para você aqui Fala assim Eu vou ser feliz Eu vou ser feliz Vou ser tratada como princesa Tem hora que eu pergunto Senhor Será que a culpa é minha? Porque eu ainda tenho as minhas guerras Eu não sou certa também Aí Deus está dizendo Filha Eu vou mostrar que eu vou te honrar E vou te exaltar Por que Deus falou para mim Que tu tinha receios com revelação? Pode falar Por muitas coisas que eu venho ouvindo, né? E eu Quando eu estava parado ali Eu falei Senhor Se tu é Deus mesmo na minha vida Se ele é profeta mesmo Ele vai sair dali E vai vir falar comigo Eu sou profeta? E eu abaixei a cabeça E o Senhor Sim Eu sou profeta? Eu sou profeta? Eu sou profeta? Ei A glória é de mim A glória é de quem me usa Mas deixa eu falar uma coisa Muita gente não vem aqui Porque fala que é mentira Vem aqui pisar meus pés Vem visitar Vem ter experiência E aí tu vai saber Que Deus habitou aqui Essa igreja Começou no quintal Da minha família E Deus falou que iria para o mundo Deus fez Deus faz Deus ainda vai fazer Quem veio para adorar? Quem veio para adorar? Quem veio para adorar? Quem veio para adorar? Quem veio para adorar?